Mas é cabeça dura, viu? Não escuta ninguém Só as suas ideias que fazem sentir ideias dos outros, nem valor tem Mas é cabeça dura, viu? Não escuta ninguém Além de ser muito teimoso, também é pondura igual ele não tem Mas é cabeça dura, viu? Não escuta ninguém Só as suas ideias que fazem sentir ideias dos outros, nem valor tem Mas é cabeça dura, viu? Não escuta ninguém Além de ser muito teimoso, também é pondura igual ele não tem Ele é meu amigo, não tem tempo ruim, é trabalhador É só falar de dinheiro, que o bicho pega e ele vira um terror Chega em casa cansado, estressado e desliga o ventilador Fala esse povo é fogo e não sabe o quanto essa conta custou Tá sempre irritado, frustrado e impaciente É boninho Eita que cara teimoso Aonde que vamos parar com essa gente? Alô, Rick Santos Ele já tá procurando alguém só pra meter o caô Só pra não pagar a conta que gastou Só pra não pagar a conta que gastou Mas é cabeça dura, viu? Não escuta ninguém Só as suas ideias que fazem sentir ideias dos outros, nem valor tem Mas é cabeça dura, viu? Não escuta ninguém Além de ser muito teimoso, também é pondura igual ele não tem Ele é meu amigo, não tem tempo ruim, é trabalhador É só falar de dinheiro, que o bicho pega e ele vira um terror Chega em casa cansado, estressado e desliga o ventilador Fala esse povo é fogo e não sabe o quanto essa conta custou Tá sempre irritado, frustrado e impaciente Eita que cara teimoso Aonde que vamos parar com essa gente? Ele já tá procurando alguém só pra meter o caô Bate na palma da mão Só pra não pagar a conta que gastou Será, meu irmão? Só pra não pagar a conta que gastou Manda um papo aí, meu irmão Pedi um dinheiro emprestado pra ele E ele me disse o dinheiro acabou Só pra não pagar o caô Eu falei que esse cara não ia dar mole, irmão Eu liguei pra ele, pedi uma carona E ele me disse que o carro quebrou Só pode ser mentira isso aí Eu pedi o cartão emprestado pra ele E ele me disse o banco bloqueou Só pra não pagar a conta que gastou Você viu, Bruminho? Eu vi que isso Só pra não pagar a conta que gastou Eu vi que isso